E agora, em pleno Amsterdã, a gente vai procurar alguma coisa pra comer, porque gente, comida Amsterdã, não é barato, né? Assim como transporte público, hospedagem, enfim, no geral, não é barato comer aqui. Porém, gente, tudo tem uma solução. Se você vai vir pra cá e quer comer restaurant de massa, típico, e não quer pagar muito, tem o chamado Models. A gente não vai nele porque é longe de onde a gente tá e tal, só que vocês têm várias opções de comida barata, gente. Aqui tem muito fast food. A gente até comeu no Mac ontem, né? Parece que eles comem muita gordurosa. É, eles comem muita porcaria, assim, no sentido deles, comem sim fast food. E o fast food acaba que pode ser uma boa opção. Tem McDonald's, tem Burger King, tem Sampan, e tem uma coisa que é muito legal que tem aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, que é o febo, gente, o febo. É espalhado por toda a cidade, é um negócio muito bacana. Enfim, eu vou mostrar umas curiosidades sobre comida aqui pra vocês, enquanto isso a gente vai lá no passinho. Gente, outra coisa, café da manhã. Cara, tem muito lugar que tem croissant recheado, que tem torta, que tem coisa... Praticamente, tem a maioria doce, mas tem muita baguete também recheada. Gente, opção não falta. Tem muita coisa francesa, né? Tem muita pastitieria francesa. Tem tudo aqui também. Tem tudo, gente. Tem francês, italiano. A gente comeu numa chamada Rennes Croissant, sei lá, croissant teria, não sei, alguma coisa assim. Eu até postei uma foto lá no Instagram dos churros. Cara, churros divinos. Nós pegamos sete euros num pacote enorme de churros com chocolate. Muito bom. Então, assim, não se preocupem, gente, porque opção tem em cada esquina. Eu tava até comentando aqui com o Cristian. Na verdade, o Cristian falou comigo que aqui tem muita coisa típica dos países, né? É. A gente viu churrascaria argentina, a gente... Muito restaurante brasileiro. Sim, tem... Nossa, tem muito restaurante italiano. E a gente até quando chegou, eu comeu numa churrascaria brasileira muito boa. A gente tava querendo comer carne, a gente achou e achou bem legal. Gente, opção é que não falta. Tá? Começa aí tudo nos 12, 14 mil. É, bem diferente. A gente que tá acostumado com a realidade de Itália, fica meio assim, meu Deus, é tudo caro. Mas talvez não é que é caro, só que não é tão barato. É. Mas enfim, vocês vão achar muita opção de carne, de peixe, vocês vão achar muita coisa feita com pão. Enfim, gente, variedade aqui não vai faltar. Comida de rua. O tanto, né? Tem muita comida de rua. Aqui eles vendem muito cachorro quente, o estilo deles, né? Óbvio, né? Batata, aqui parece muito com a Bélgica, né? Batata frita, gente. A batata frita é maravilhosa. Batata frita em qualquer lugar. E tem outras coisas, características que eu vou mostrar pra vocês se eu conseguir... Quis aparecer. Se eu conseguir achar que é o Stroopwafel, vocês podem comer também o arenghi, que é um peixe cru. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso pra vocês. Ó, aqui nessa New York Pizza, por exemplo, a gente acha, olha, tem um prato de pasta, olha, 5 euros. Tem menu de hambúrguer assim, olha, por 7. Tem muita pizza legal, ó. Talvez é uma opção barata. Ó, outra opção também, gente, é kebab. Tem kebab do outro lado. Aqui, por exemplo, tá o kebab e aqui tá a pizza que eu mostrei pra vocês. Logo ali já tem uma stick house. Então, assim, opção é o que não falta. Olha, gente, as barraquinhas de cachorro quente que eu falei pra vocês, tem muitas aqui e olha só que legal. Aqui é tipo um self-service, olha. E ele tem os preços 3, 3,50, olha. É barato, gente. Ó, boa opção. Ó, gente, mais uma opção de fast food. Tem um KFC aqui, olha. E os preços são bacanas. Ó, chegamos numa rua bem legal pra mostrar pra vocês. Aqui tem uma loja de queijo. Olha que legal. Aqui tem isso aqui, gente, vende muita coisa bacana. Aqui tem o Subway. Aqui tem o Febo, que é onde a gente vai agora. Tem muita coisa aqui. Tem essa daqui, olha, de sorvete. Ixi, gente, tem opção. Tem o McDonald's na frente. Essa é a rua dos fast foods. Aqui no Febo, gente, só compra com moedinha nas maquininhas. Olha, dá a opção de trocar. Não sei como é que faz, não, mas você põe 5 euros e ele vai te dar moeda. Meu Deus, muito prático. Olha só que maravilha. 3. Falta ainda? Aqui, ó. Aí aqui, olha, são várias opções, gente, de lanche que você mesmo compra. É só enfiar moedinha aqui, por isso que eles trocam dinheiro. Ó, tem hambúrguer. O que mais que tem? Tem croquete. O croquete é muito famoso aqui em Amsterdã. Olha que legal. E eles vão repondo tudo quentinho, olha. O creche vai enfiar moedinha. E sabe, Deus, o que vai acontecer? Ah, abriu. Nossa, gente, que prático. Não fazemos ideias do que é recheado, não, mas tudo bem. Bom? Bom. Gente, muito gostoso o croquete do Febo. Cara, super recomendo. Agora a gente vai continuar. Eu acho que a gente acabou pegando sem querer o de vegetal. A gente pegou de vegetal. Mas tava muito bom. Tava delícia. Eu não sei do que que é, mas tava ótimo. De carne com queijo. É, tem de muito coisa. De frango. É porque realmente eles escrevem tudo em holandês, né? É. Tem inglês lá, mas fica meio confuso ainda. Não é o inglês ruim. O Febo que a gente comeu fica aqui na Praça Dão. E aqui pertinho tem a Danstract. Gente, eu não sei se é isso não. Eu deixo o nome aqui pra vocês. Tem uma praça, outra praça ali perto também. Essa rua tem muita opção de comida. Tanto fast food, quanto restaurante, tudo quanto é país. Então, anota a dica aí que essa rua é bem bacana. Tanto pra compra, quanto pra comida. Lembra que eu falei pra vocês que o queijo holandês... Nossa, eu quase enfio o dedo, é do olho do menino. Que o queijo holandês é muito famoso. Olha só, tem essas lojinhas. Você tem até uma vaquinha ali, cuti-cuti. Vale muito a pena entrar, gente. E os preços não são caros, tá? E olha que legal. Aqui você pode provar os queijos. Provar esse aqui também, né? Sei qual que é, não. Olha só. Provar. Gente, olha esse daqui. Tá escrito Bela Itália, mas é um queijo holandês. É delicioso. Gente, vocês já estão entendendo. É muito bom. Gente, outra coisa que é muito típica em comida de rua aqui, barraquinha. Isso aqui, esse peixe, chama arenque. Olha só, você come ele cru. Ele tem tipo uma salmorinha aqui, com cebola e tal. Não é caro, tá, gente? Acho que é 4 euros. E aí eles preparam pra vocês. Olha o que eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver como é que funciona. Olha só, gente. Ele vem até com uma bandeirinha fincado nele. E não é caro, tá? E aí, como é que faz pra você comer? Você pega o peixinho. De acordo com a tradição, você tem que pegar ele e comer de baixo pra cima, assim. É a tradição, né, gente? Então, se vocês forem comer, comem desse jeito. Aqui, por exemplo, gente, olha nessa lojinha aqui, olha. Tem o falafel que eu mostrei pra vocês. Esse aqui vem com salada também, 4,90. Olha só, é um pãozão recheado com almôndegas. Fala sério. Olha só, gente, que vocês podem achar aqui também. Olha esses, ó. Olha isso aqui. Agora, olha esses daqui recheados, gente. Que coisa mais linda. Olha só, gente. Quando eu falo que tem coisas maravilhosas pra comer, é disso que eu tô falando. Olha isso daqui. E é uma das milhares de lojas que tem aqui em Sedan, gente. Gente, aqui nesse mesmo bar, tem aquela lojinha ali. Olha só que gracinha que eles vendem. Muita gente faz foto aqui, ó. Olha como é que fica bonitinho. Além de ser um doce muito gostoso. Chama Paula Berry. É aquela lojinha ali, ó. É linda. Olha que gracinha. Gente, nós estamos na praça Leidze Plain. Não sei se é assim que fala, mas fica a dica pra vocês. Aqui tem muita comida. Ali, ó, tem um coffee shop bem legal e bem famoso, se alguém quiser. Essa rua ali é ótima. Tem muito restaurante legal. Tem um Burger King ali. E aqui nessa rua aqui, ó, se vocês pegarem essa rua reto, tem um monte de fast food. Tem um monte de comida típica. Então, anota esse endereço aqui. Ó, aqui é o coffee shop. Muito movimentado. Aqui tem vários menus, gente, em promoção. Ó, tem Burger King. E nessa rua tem muita coisa, ó. Tem chique house. Tem outro chique house. Já tem um restaurante italiano ali na frente. E aqui tem muita comida assim, olha, com carne. É muito legal essa rua aqui. Aí agora a gente está indo em direção ao Jordan, que é o bairro onde fica a casa da Anne Frank. Porque lá, gente, tem a torta de maçã mais famosa de Amsterdã. A torta de maçã é a sobremesa mais típica que tem aqui. E a gente vai lá provar. Eu não gosto dessas coisas com maçã, mas a gente vai lá provar pra ver se fica bom. Esse bairro que a gente está aqui, que é o Jordan, gente, é lindo demais. E tem muita opção pra comer. Talvez não seja assim coisas muito baratas, mas tem muita opção. Tem um outro bairro que eu não sei falar o nome. Chama Pijipi. Pijipi. Você sabe falar o nome que é bairro? Pijipi. Ela também é muito legal. A vida é noturna. É bem badaladinho. Tem muito pubs. E a cerveja aqui é muito famosa. E lá tem muita cerveja gostosa. Fica a dica aí. E agora vamos chegar, gente, aqui é o Inkel, onde tem a torta de maçã mais famosa. Mas eu queria mostrar o visual pra vocês de comer uma torta de maçã ali. Olha isso. Fala sério, gente. Até se a torta for ruim, olha isso. O lugar é bonito demais, gente. Mas agora vamos ver se a torta de maçã realmente é gostosa ou não. Gente, deve ser bom porque é cheio. Tá lotado. Então eu acho que realmente é boa, né? E não é que a cara tá ruim não, gente. Olha isso aqui, gente. Gente, chegou. Pedi um caputino e pedi a torta. Tá um barulheiro aqui dentro. Vocês não é para não. Eu acho que é boa. Dá uma olhada na torta, gente. Pelo menos é bem recheada. Olha aqui. Vamos ver, né? Gente, acabamos de comer a melhor torta de maçã que eu podia sonhar em comer em toda minha vida. Eu tô chocada. Nossa, eu tô passando com... Vocês não estão entendendo? O negócio é ótimo, gente. Isso aqui... Olha, nós pagamos. Eu não sei quanto foi separado porque eu não peguei a notinha. Mas uma torta e um caputino dá 6 euros. Vocês estão entendendo? 4,50. É um pedaço enorme. Gente, eu tô impressionada. Cuidado com as 5,50. O bairro é lindo. A vista é linda. Acho que tá dando pra vocês verem. Então, fica a dica. Fora a torta de maçã, fora o febo que eu mostrei pra vocês, que são algo que são... É mais característico daqui. Vocês podem comer também. O falafel. Gente, o falafel é um pão cheio de almôndega. Você lembra que a gente viu? É um pão enorme. Eu vi por preço, sim. 6, 7 euros. E vocês podem comer também o estrupulo alfael, que é tipo um alfael, gente, rejado com caramelo. Que eles falam pra você comer, colocar em cima da sua xícara de café pra derreter o caramelo. Gente, tem muita opção. Fora todas as comidas típicas que tem aqui, né, gente? Mas é isso. Esse vídeo de comida termina por aqui. Vamos continuar o passeio aí na cidade, né? Vamos que... Tá frio, né? Tá frio, hein? Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio.